Povo de Ascunha, preparem-se! E agora a gente vai fazer um ataque aqui, certo? Essa aqui é a Special Task Force deles. Eu vou atacar eles só pra enfraquecer mesmo. Parece ser uma frota bem interessante, bem grande, e dá uma boa batalha. Vamos fazer o seguinte, então. A gente vai mandar você com suporte. E aparentemente a frota é muito grande, eu não consigo botar 200 e pouco de uma vez só, né? Tá, então bota... Tranquilo, isso aqui é muito aleatório, né? Muito random. Vocês, pra fazer volume. É isso, certo? Bem, então você, você. Eu quero então fazer o seguinte, você fica de guarda aqui, certo? E você, vamos ver o que vai dar, né? Tá, boa e velha a navinha. Cara, ela não tanca nada perto daqueles monstros de armadura que a gente fez. Mas, vamos ver aí se vai dar certo. Se a gente tomar cuidado, ela tem mais durabilidade, né? Pegando os pontos aqui, vamos ver se vai ser o suficiente. A navinha aqui tá muito ruim, velho. Tá muito ruim a navinha. A gente recuperou, porque eu achei que ia ser boa. Boa porcaria nenhuma. Opa! Deixa eu ver se dá pra vir mais gente agora. Dá, 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 dá. Quem que a gente vai trazer agora? Qual o monstro? Mandão? Ou os menos grandes? Talvez pra caçada, vamos trazer uma galerinha aqui. É isso, né? E aí, faz o seguinte, você... Tome muito cuidado. Você só vai no meio da murruca. Basicamente é isso. Você vai dar o apoio, certo? Vocês se viram aí. Aqui é a gradona, tá tudo aí. Certo. Quem aqui tá dando conta dos pequenininhos. Muito boa pra caçar nave pequena. Ou nave grande que não é ágil o suficiente pra se defender. Aê, rapaz, pronto. É isso. É isso. E se você consegue finalizar. Também. O que eu quero saber é... Você consegue tancar isso ou não? Seu bicho. Caralho, inimigo esse. Morreu? Não. Tem que ir que acabou já. Tá, vai indo. Faz o seguinte. Você vem atrás dela. Você dá suporte. Você vai pular no meio da murruca. É isso. Ok. Ah, já era. Da hora, vida. Não faz isso, velho. Licença. Ah, não conseguiu pegar tanto. É. A IA não sabe usar essa nave, claramente. Inclusive, ela não sabe usar compost também, mas... Não tem muita compost. Não tem como errar. Tá? É isso. Basicamente. Tá, filho. Tá certo, pelo menos. Finaliza ele aí. Mete bala. Valeu, muito cuidado. Valeu, muito cuidado. Peraí, eu tava no controle disso aqui parado, é isso? Não sei se ela tá desligada mesmo. Realmente, ela precisa de... Defesa no motor, cara. Toda hora desliga. Mano, o que que foi isso? Tá, manda... Bateria pesada aqui. E manda os lixos também. Bora. Vou entrar. Todos os canhões estão virando pro lado pra atirar e vai desligar. Não é bem. Finalmente veio o reforço. Boa. Já deu. Voltando. Ela tá descendo. Ah, ela tá descendo de lado. Entendi. Tá vendo cobertura, né? E lá em cima de uma nave. Faz outra grande. Faz o seguinte. Você só vai dar suporte, você vai dar suporte. Todo mundo dá suporte nela. Basicamente, vocês já morou. Da hora a vida. Vem aí o restante que falta. É isso. É isso. Vou finalizar ali porque ela já tá meio fraca, né? Essa armadura tá... É, se ele vier pra cima desse, cara. Pra cima desse, cara. Cara, olha a diferença de ter um comandante. Uma... Peraí, aquilo não é uma conquista normal. Acho que não era. Enfim. Eu sei que é uma nave que não era pra peitar um bicho desse. Mas peitou. Deve ser o bônus das skills dos comandantes, né? Obviamente faz uma diferença monstruosa desse comandante no voo alto e tal. Elas também tem o mod upgrade e tal. Enfim, são muito mais fortes que as naves. Vamos ver aí no treino. Que faz bastante sentido. Certo? Você tá conseguindo fazer a zoeira? Vamos trocar. A colocação tá boa. Também tá conseguindo borsar esse cara. Boa. A ajuda da cobertura é isso. Soltando aí o seu bombardeio vazio em zoeira. Mas nem feando você vai conseguir destruir isso. Você precisa de alguém pra pular em cima que nem um doido. E esse cara aqui, ele, eu acho que, deleta uma com coisinha. Bota os dois aí. Certo? O problema é que se ele for atrás, tiver cobertura atrás, ele não vai conseguir fazer. Mas, sim. Dá pra dar uma brincadeira aí. E todo mundo. Esses lasers daqui são muito bons pra destruir na vinha pequena. Vou acabar esquivando o tiro. Ativa disso agora, filha da mãe. Ativa aí, então. É foda. Ativa aí, caralho. É isso. O monitor, é. O monitor, ele, tanque-intimido. Mas ele é essa. E... Tá vendo? O motorzinho. Traz lá. Traz gaca. Boa. Vai estourar ali atrás, por trás, né? Beleza? Abandonaram o amiguinho. É isso. Cara, eu ia fazer um ataque agora na capital dos caras. Perdi alguma coisa de valor? Não. Mas não vai rolar, né? Não vai rolar. A gente tomou dano aqui nessa aqui. Eu acho que ela tava inteira, mas ninguém liga. E as outras estão de boas pra gente fazer, né? Beleza. Vingança. Vingança. Síndria de Kitati vai mandar uma frota de vingança. Eu não sei se a frota de vingança vem pra mim ou vai pras colônias, né? Vamos ver pra engajar. Vamos tentar finalizar esses caras. Manda você de novo, tá? Ó, tem uma skill que consertou 25% das naves, né? Então, não vai ser um horrível assim. Faz o seguinte. Eu quero uma escolta pesada aqui, mas eu quero todo mundo defendendo você. Claro, porque eu não quero esse carinha aqui se encercado destruído. Ele é um porta-avião, basicamente. Não é um porta-avião híbrido. Não é um... Olha, é um porta-avião. Não, não. Uma nave ainda de combate comum, mas... Ignora os pontos. Bora. Vai lá na... Na grandalhona. Nossa, tá quase quebrado já. Tem aqui do lado. Vamos ver se você consegue pegar ali do lado. Eu tirei aquele negócio que fica bugando o jogo aqui toda hora. Tem que reiniciar. Tem que reiniciar. Botei uma sabicea normal de gente. Vê se vai prestar mais. Boa. Não tem vida nenhuma. Na hora que quebrar o escudo, era. Aqui também, ó. Fugiram só... O pó. O assalto deixa eles finalizarem. Agora ele não tanca mais, não. O pé. Persegue o resto. Realiza aí. Basicamente, não tem nada, né? É isso. Cara, dá pra pegar essas naves aqui cheias de tranqueira. Conquestando de Beto Cruiser. Integrated Target Unit. Mísseis expandidos. Não são os melhores mods do mundo, mas são mods ok, cara. E assim, meio que tá de graça aqui, né? Inclusive, tem uma com três aqui, ó. Stable Injector. Distribuidor de fluxo e fluxo adjunto. Bom. Cara, bem melhor do que o que eu perdi. Bem melhor. Recon Sport Frigate. Eu acho que é exagero, né? Bom, vou pegar. Vou começar a colecionar esses bichos aí. É porque eu perdi algumas naves, né? Vamos fazer o seguinte, então. Protas estão sem tripulação o suficiente, né? Porque eu tô tentando trazer mais gente. Desliga, desliga, desliga. Ih, rapaz. Desliga o caça. Tá quase sem tripulação de novo, hein? É. Nossa, mais um. Espera aí, isso aqui era... Dictate Invasion Fleet. Huh. Ele vai invadir o que? Ascunha. What? Era ali mesmo? Não, espera aí. Avengers Fleet. Lançada de Volton. Cara, eu acho que eram eles. Estão indo invadir meu planeta. Oh, tá descendo, maldito. Ok. Bom, vamos ter que acabar com eles, né? Porque eu acho que eles estão indo lá destruir meus planetas. Vamos ter que ir. Vamos ter que acabar com ele. Vamos ter que acabar com ele. Outra coisa. Nave sem escudo, né? Leva dano no casco. Dano no casco quer dizer... Basicamente, morte de tripulação, né? Então, isso é um problema sério que a gente tem que ficar de olho. Talvez trazer uma grande reserva de tripulação. O problema é que tripulação, você tem que pagar salário. Isso aumenta muito o custo de manutenção, mas... Não sei se tem medo de evitar. 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 Esse cara é um mega-tanque, para quem não conhece, monitor é uma pequena navinha minúscula que serve para isso mesmo, para encher o saco, porque ela tem a habilidade especial de ligar um escudo quase impenetrável, quase não toma dano nenhum, então ele fica lá, tomando dano como se fosse uma nave capital, certo, finaliza então, considerar aqui, não tem nada, é isso, e veja um vulcano, está vendo, era isso mesmo, falhou, então os caras realmente estavam mandando essa frota para invadir o nosso planeta e roubar ele, olha que pilantras, a próxima que vai ter é essa aqui, está vendo, vai ser em nove dias, lançando, vai ter que ver de onde eles vão sair, para onde eles vão, inclusive, ficar aqui, ó, é bem viável, né, ficar de olho no movimento, tiver algum comerciante, tipo, ó, mercante convói, retornando para Síndria com orgânicos e comida, a gente pode impedir, certo, vamos ver aqui, não, não querem falar, é isso, então a gente vai simplesmente matar todo mundo, e fazendo isso a gente faz, né, cria uma falta desses recursos aí em Síndria, o que é muito ruim para eles, mas, né, como a gente está em guerra, pode ser muito bom para nós. E também, né, se a gente quiser depois ir lá vender os bens que a gente está tirando desses caras, como vai ter uma falta, a gente pode também lucrar, é uma forma, você faz a pirataria, né, você destrói o comboio, aí você vai lá, pega os itens e vai lá vender onde eles iam, né, ser levados, também é bem viável, faz o seguinte, quero defesa média aqui, leve, 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 certo, é isso. Candalhão pula ali no meio, sem medo de ser feliz, ei, exatamente, é isso que queria ver, isso, anda para o escanteio, perfeito, perfeito, siga-me os bons, esse cara aqui está usando o lãzinho de longe, uma pessoa normal, né, trocando dano com o escudo e tal, é assim que uma pessoa normal luta, uma pessoa normal luta assim, muito bom, tá, esse aqui também, né, full lasers, então ele é perfeito para destruir na vizinha pequena, você, é mais um suporte, na real, você dá esse debuff, faz o cara tomar mais dano, aí alguém viria e finalizaria, né, mas o ganhozinho não é ruim, não, o assalto, bora, olha lá, o mini, só uma carta pra gatinha, né, é, horrível, pronto, já mostrou sua inutilidade, nossa, pude mesmo, da hora a vida, opa, agora ela morreu, prontíssimo, então, persegue o restante, sobrou, aparentemente, perdeu o lixinho, né, a gente pode pegar ele de volta, é isso, aparentemente, a gente tinha tripulação também, então, tem uma certa recuperação, ah, ok, south cruiser, ah, que lá, né, que, cara, esse aí não é ruim, não, né, mas tá tudo quebrado, deixa quieto, o que é isso, special task group, tá, é, provavelmente, indo lá, acabar com rebeliões ou coisa do tipo, ah, viajando para minha frota, ou, haha, ah, deixa eu ver uma coisa, vai sair de cíndria em cinco dias, próximo inimigo, né, os caras tão me caçando aqui, a carta cíndria tá lá em cima, vamos ver, construção, ó, peraí, 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 construções terminaram, mega porto aqui terminou, nove por cento de crescimento, ah, mensal diário, eu acho que é mensal, sei lá, ah, nove por cento de crescimento, nada mal, certo, mega porto aqui, então, vai gerar, deixa eu ver, melhorar, instalar, enfim, né, isso aqui vai dar um pouco mais de dinheiros, renda local, cinco mil, seis mil de exportações, né, dois exportações e tal, ok, ele produz só gente, né, basicamente, ok, tá, vamos fazer o seguinte, então, vamos adicionar, dessas aqui, são, se eu não me engano, acho que três indústrias que a gente vai ter, então, já, olha os slots, né, tem uma, duas, três, sobra, então, acho que um, dois, três, eu acho que são três slots que a gente pode ter, existem três construções, quatro construções que não são indústrias, então, uma vai ter que ficar de fora, provavelmente, então, vai ser o QG da patrulha, certo, que a gente não vai utilizar, provavelmente, eu vou usar, então, o mundo forja para fazer isso, então, no caso, pode fazer a orbital station para defesa, é importante, acho que tem em todos os mundos, né, uma orbital station para defender e evitar que eles sejam atacados muito facilmente, e temos também as way stations, que aumentam, se eu não me engano, deixa eu ver, aumenta a acessibilidade, 10% de acessibilidade, quer dizer, crescimento maior, pode ser bem interessante fazer isso aqui mesmo, certo, orbital station aumenta a estabilidade e um pouco de defesa de terra também, vamos fazer uma em-way station, certo, como é que está aqui, também, vamos adicionar, então, o way station, para todos, pode ser, e também está com a indústria pesada, eventualmente, fazer um upgrade e tal, mas, por enquanto, faça, então, a way station, talvez eu não faça aqui, eu faço só a defesa, o QG da patrulha, e manda as navinhas para fora, inclusive, talvez eu já devesse fazer, então, a coisa aqui, porque lá na nossa produção do TET, a gente faz refinaria, depois eu vou fazer produção de combustível, então, talvez a gente realmente queira, deixar a patrulha, é, podia ter uma patrulha em cada um desses aqui também, duas way stations, e duas patrulhas aí, enfim, o way station ali, vamos lá, vai, também ajuda a subir a estabilidade, vai ser, então, 4,8 kill, certo, esse aqui vai ficar, então, lá no vulcano, e esse outro aqui, também, talvez, devesse ter mais um patrulha também, teoricamente, talvez um já seja o suficiente, apesar de que, no, no, isso no vanilla, no negestraling, pode ser que não, vamos fazer, então, dois, dobrar soldado, eu acho que não é uma coisa ruim, deixa eu ver, cadê, lançando de cindria em um dia, meus amigos, ok, geradores, ninguém liga, cadê os cindrianos, aparentemente, apareceu alguém ali em cima, talvez sejam eles, tá patrulhando em cindria, não é você, hunter fleet, orbitando cindria, acabou de sair, então, deve ser esses caras aqui mesmo, tá vendo, vengeance fleet, diktat patrul, momento, ah, diktat hunter fleet, acabou de sair, tô me procurando mesmo, beleza, vamos então mandar vocês aí, e vamos tentar finalizar, caras aqui, antes que dê mais desgraça, né, bom, bora lá, quero, pesos, quero, mínimo aqui, tem alguém, dois titãs aqui, antes que eles se matem, bem importante, é, você não perde praquilo, cara, só, né, não ter vergonha, quer dizer, ter vergonha na cara, que você não perde, tá vindo a muvuca ali, pula ali no meio, então, então, tem os grandões, estão ali vindo, boa, vai lá, tchau, deixa aquele grandão ali, passar desapercebido, de novo, você desligou o motor, fi, diz isso, não, é, pequenininho contra laser, não dá muito certo, né, porque o laser, nunca erra, caraca, velho, esquivou do bombardeio mesmo, nem vergonha, boa, e aí, você tá enrolando pra destruir esse carinha, tá enrolando mesmo, viu, não era pra você tá suando não, tá, aparentemente acabou, eu tô fudindo, eu acho, finalize todo mundo, ó, a robozinha ali atirando, carlito, boa, lasers, né, também são muito bons contra a face, ok, tem nave com coisa aqui, deixa eu ver, esse aqui é uma assault gunship, o que ela tem de bom? Reinforced bulkheads, não é à toa que ficou, né, salvagiável, é, nada de muito útil, ok, é de recurso, e é isso, tem tripulação suficiente pra todo mundo? Tem, né, deixa eu ver, 5 mil, 4 mil de 3.977, quase não tem, Hunter Fleet, procurando minha frota, maravilha, tem uma coisa, Fleet Launched Syndra, Flint defeated, ah, não era essa, era outra, eu acho que é essa Hunter Fleet mesmo, ó, que tá ainda atrás de mim mesmo, então manda vocês aqui, e é isso, tá, eu gostaria de pilotar essa nave aqui, antes que dê desgraça, porque, toda vez que eu vejo a IA, mexendo nela aqui, não dá certo, infelizmente, certo, deixa indo, mas, eu queria então ter uma escolta pesada aqui, uma escolta média aqui, essa, pode pegar, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, versus lixinho, não vai dar muito certo pro lixinho, e, vai precisar do canhãozão não, é isso, então, por a frente, tudo certo, lembrando que o canhãozão, mesmo que você deu o primeiro tiro, e não pegue no, no escudo, que é meio deprimente, ainda assim, ele vale bastante a pena, sem dúvida, eu acho que ele é eletromagnético, ele desliga alguma coisa, tá, o primeirão, sobrecarregou, o segundo fez um rombo, agora é só entrar e destruir, excelente, cara, eu quebrei aqui do lado, tá vendo, algo me acertou, fora, uff, não é tão simples assim, ah, é de novo, é de novo, não me deixo sozinho, porque eu fico fazendo derpância, certo, e é isso, como é que você está aqui, pega, só vaza, ou não, o outro aqui vai pegar, é, esse daqui não precisa nem ver, fica aqui embaixo, deu turbo, inclusive ele também, tem o mesmo negócio que a gente, andando um pouquinho mais rápido, não, na verdade ele está no máximo, é verdade, eu estou no 10%, esse aqui está no 30% de aceleração temporal, verdade, verdade, eu não estou com esse mod, aqui vai finalizar rápido, aqui vai finalizar rápido, esse aqui também, e você, está com medo disso, está apanhando mesmo, caruda, aqui então, espera aí, está aqui, tira isso, você vem aí, espera aí, eles estão fugindo? estão fugindo sim, pronto, felizmente, teve gente que conseguiu realmente fugir, apesar de que, talvez não consiga por muito mais tempo, para o cover, perdemos esse cara, tomou dano, infelizmente, seria bem caro, eu estar reparando isso aqui, tirar um mod de dano da nave, às vezes custa mais do que a nave inteira, então, você imagina o custo, de reparar isso aí tudo, certo, destruímos os carinhas aqui, beleza, não tem gente suficiente, para tripular as nossas naves, da hora a vida, fazer o seguinte, vamos aqui para a norte, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, pô galera, certo, aqui a gente pode então, comprar, sei lá, mais combustível, apesar que já está bem perto do limite, talvez eu não deva, o que eu deveria fazer aqui, minérios, minérios e dorgas, eu tenho dorga, eu deveria ter dorga, mas não tenho, asconia, cindria, está precisando disso aqui, provavelmente por causa de carregamentos, que a gente tirou, para o or, tem uma cidade de hegemonia aqui também, está querendo comprar 25, por causa da comida, e logo logo vai acabar o supply, bom, a gente não tem muita opção pessoal, faz o seguinte, vende aí todas as estrangeiras, esvazia, espera aí, espera aí, esvazia também o meu, bom, leva tudo, dane-se, para a gente ver, certo, 2.200 mil e tal, isso, dinheirinho, aí eu gostaria de pegar então, tripulação, tripulação, e tripulação, agora a gente não tem mais problema de tripulação, suprimentos também, você vê como é caro fazer guerra, a gente está realmente pagando aí, pelo preço em suprimentos, 1.700 mil e 700, se eu reativar então você, para usar essa tripulação, a gente vai ter mais uma nave competente, mas, é ainda mais gasto aí com o negócio, o que eu queria mesmo fazer, atacar a síndria, mas eu não sei se eu tenho poder de fogo para isso, ver se eu atacasse ali, seria ali, olha, os guarda e patrô, que novo velho, atacar a estação com esses caras aqui, eu não sei se o tanco não, cara, é muita gente ao mesmo tempo, talvez eu consiga, me infiltrar, ele está me perseguindo, ele está vindo, o que é isso aqui, está voltando da patrulha, aqui, retornando a síndria também, um pequenininho, é isso né, use, pão nos caras, certo, fica aqui ó, todo mundo, faz o contrário, como estamos, deixa eu ver, e aí você, já sabe né, pula lá no meio, também dá cobertura, aliás, você, dê cobertura também, não se mate, não se mate, não é só porque você é rápido, que você tinha que estar lá na frente, né, lições da vida, nossa, que bom com carinha, aí, eu achei que ele ia estourar, e ajudar a abrir a armadura desse cara, mas nem precisou, quem morreu aqui, quem morreu aqui, quem morreu aqui, para gatinha, tá, gente, tira isso, tira isso, você, eu quero ver lá, na murra, suporte de míssil aqui também, desligando as armas dos inimigos, facilita bastante a nossa vida, e aí você desfoge quem fugiu, talvez eu não parei para olhar na mãe, tudo bem, recursos aqui, beleza, é isso, aí, terminando isso, teoria, se a gente passar, caramba, patrulha, faz o seguinte, tentar fazer de novo, tá lá, peraí, tira a velocidade extra, hum, peijando ali, ó, mais uma patrulha, duas patrulhas, mano, infinito, infinito, aí, tá saindo, boa, pronto, então agora a gente poderia vir aqui, os militares engajar, engajar as battle stations, beleza, a gente pode mandar então, os mega monstros, todo mundo que tem range, pode vir, quem não tem range, não deveria, é isso, aí eu quero, basicamente, todo mundo defendendo você, pra ninguém passar na frente, que dama de otário, certo, também, mais vocês dois, e essa vai descontar, certo, aí vai começar a palhaçada, a estação vai soltar um trilhão de mísseis, possivelmente minas, é, de baixa tecnologia, enfim, vai soltar a desgraça, a gente tem bastante poder de fogo, talvez a gente consiga tankar dessa vez, né, vamos ver, boa, já arrancou um pedaço, bem promissor, aqueles caras ali, ó, do larga, ainda, o cara do review, deixou o saco também, voltar a ir pra isso, basicamente, faz o seguinte, você e você, foca ali, aliás, você foca aqui, deixa esse monstro aqui, então, nossa, estourou tudo, e foram mísseis nucleares? ah, não, foi o bombardeio, eu acho, mais, ok, estoura tudo, boa, os pezinhos já foram, ali, tá meio quebrado também, mas, tá tomando dano, tá ficando perigoso isso, e aí, filho, vai deixar uma, com um questizinha, te zoar desse jeito, não deixava, não, vai lá, nossa, nossa, torou mesmo, boa, toladaço, bicho aqui, aparentemente, deu um monte de choque, desligou um monte de arma, só, peraí, tá aqui, pode ir no grandão, vem cá, te perguntar um negócio, cadê a minha nave, da hora, ah, tá ali, fiquei estourado, finalizem, boa, dobrou essa desgraça aqui, boa, ó, então a gente conseguiu destruir a defesa de Sindria, certo, ship recovery, tem alguma coisa de boa aqui, não muito, ok, próximo está tudo certo, aí, com essa destruição, Munfobos está pronto para levar, ah, é um, é um dos nossos comandantes, tá bom, a gente poderia fazer, então, bombardeio orbital, tático, para facilitar, então, destruir a bateria, o comando e o negócio, a gente vai gastar, dois mil e pouco de combustível, manda aí, certo, ok, estabilidade caiu, inclusive, prota de vingança lançando de Sindria, também, eles vão tentar mandar outra aí, agora, está tudo destruído, a gente vai fazer uma raid, o que a gente pode fazer, então, está vendo aqui, eles produzem algumas coisas, então, a gente pode pegar, por exemplo, o sincroton core deles aqui, roubar, e aí, vai diminuir muito a produção de combustível, tem dois, acho que planetas, pelo menos no Vanilla, tem dois planetas que utilizam um desses, Sindria é um deles, então, se a gente vem aqui, vai ter perda de soldado, 17%, infelizmente, infelizmente, mas, é um pouco de supply que está sempre faltando, é isso, certo, a gente vai tirar o negócio, isso é permanente, acho que ele não pode colocar outro, e aí, a produção da galáxia inteira de combustível, vai dar uma queda radical, e aí, se a gente tirar todo mundo, e ninguém tiver, só eu tiver, eu vou ganhar um bom dinheiro, com a venda de combustível na galáxia, dominando o mercado, vamos fazer uma raid, certo, pegamos aqui, estabilidade Sindria reduziu, em três, também, muito bom, eu acho que eles vão lançar outra, prota de, de vingança, até pensando em fazer dois planetas de, olha lá o bombardeio ali também, dois planetas de, de produção de combustível, para ver se a gente faz, o outro, que a gente teria que roubar, eu acho que está com a hegemonia, é uma nave boa, não, é isso, teria que ver isso aí direitinho, mas enfim, a gente deu uma extrema bombardeada ali, acabamos com o negócio, tem a patrulha ali, existem então duas, não, uma, duas, três, três frotas de vingança, que eles vão soltar aqui, a gente poderia ficar no hiperespaço esperando, ou vir aqui do lado também, aguardar, vamos ver o que a gente faz, mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, nossa primeira grande investida militar aqui, ganhando, não, a gente está perdendo dinheiro ainda para caramba, mas, aos poucos, começa a perder cada vez menos, né, enfim, a indústria pesada, inclusive, está dando, onze mil de manutenção, que está pesadíssimo, Razor Pay 35 mil, e a manutenção 24 mil, ou seja, não está compensando, mas, é assim no começo, depois piora,